E aí, galerinha! Beleza? Bora lá jogar o jogo do Creeper aqui na prisão! Vamos lá! Galerinha, hoje estamos aqui com a Larissa! Fala oi, Lala! Oi, gente! Mostra seu look pra galerinha aqui! Oi, gente! Sou com esse lookinho aqui! Um look de Natal! É, que tá chegando o Natal, né, inclusive! Bora lá, então, Lala! Vamos lá! A gente tem que fugir da prisão desse Creeper maluco aqui que está nos perseguindo a vida toda! Vem comigo, vem comigo! Abre aqui, ó! Vamos lá! Vamos lá! Se a gente não fugir da prisão, a gente não vai ter um Natal, hein! Ai, gente! Fiquei preso aqui! Então vem, vem! Aqui, ó! Tem que apertar o botãozinho e pum! Hum! Sobe a alavanca e vem só pulando! Vem só pulando! Ai, gente! Morri! Vem pulando! E aí, Lala! A gente tem que tentar fugir desse Creeper maluco aqui da prisão porque ele está capturando todos os Roblox daqui, beleza? Então vem comigo que você não vai se dar mal! A gente tá aqui, ó! Olha só! Agora aqui, Larissa, ó! Vem comigo, vem comigo! Deixa eu explicar! Ali tem a floresta do Creeper, tá? Então foge dele e aperta aquele botão! Vem, 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 vem! Tem que tentar bugar ele em algum lugar! Se você conseguir bugar ele em algum lugar, ele fica travado, perdido, ó! Ai, eu já cliquei! Já clicou? Ah, então tá! Não tem problema! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Cliquei, cliquei! Foge de cebola! Foge de cebola! Vem lá, vem lá! Você abriu? Você abriu? Vamos lá! Cuidado aí, cuidado aí! Cuidado, cuidado! Cuidado com aldeões! Eu acho que é o aldeões aqui! Se ele explodir aqui, ele vai estragar a vila! Ai, gente, morri! Pegou de novo? Vamos lá, então! Vamos ver se o meu tá aberto! Eu consegui passar desse Creeper gordo! Ele tá tão gordo, tão gordo! Que ele comeu muita coisa aqui nessa floresta do Minecraft! Para de novo! Vem, Larissa! Vem, Larissa! Corre, Larissa! Corre! Ai, fica um negócio aparecendo na minha tela Ai, é, esse jogo tá meio bugado mesmo, Lari Deixa eu esperar você aqui Larissa Larissa, cadê você? Corre, corre Vem, Larissa, cadê você, Larissa? Corre, corre Sobe, corre, vai, vai com calma, vai com calma Ai, vai, vai, aperta logo, aperta e corre, aperta e corre, aperta e corre O jogo tá meio que bugado, mas vem Aí você caiu lá embaixo Ai, meu Deus Gente, vocês tem que apertar no like, galerinha Pra ajudar a Larissa a chegar até o final desse jogo, tá? Conto com vocês, então vai 3, 2, 1, deixa o like Pede o like pra galerinha, Larissa Deixa o like, deixa o like, deixa o like, gente Vai, Larissa, não buga, não buga, não buga Vai, 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 vai com calma Vai, calma Vai com calma Calma, 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 calma Aí ele não vai, aí o Creeper não vai Vem, 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 que agora eu tô aqui vigiando você Gente, foi o like Isso, foi o like, então vem, não cai ali agora, tá? Que a gente tá quase chegando no nosso objetivo aqui, hein, galera A gente tá fugindo da prisão do Creeper Então vem, só vem de boinha Vamos entrar aqui agora A gente vai cair lá no banheiro Ai, gente, não consigo Então eu vou descer aqui e esperar você lá, beleza? Tá E tchum Pronto Aê, Larissa chegou Agora aqui, Larissa A gente tá na parte do banheiro Aperta o segundo banheiro aqui, ó Pega o apá e só escava Não, pera Abre os outros banheiros Não, não tem nada, não tem nada Vem, 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 vem Não tem nada, vem, vem que vem Escava, escava, escava Vou escavando um dia Vou chegar no fundo e já escavei Olha que legal Aqui são as coisas dos Minecraft Vem aqui, ó Pelo TNT, ó Ai, que delora Gente, não esquenta a cabeça Eu acho que essa é a primeira vez que a Larissa joga a prisão aqui do Minecraft Não é, Larissa? É, é a primeira vez Então vem comigo que você vai aprender E a Larissa Ela é uma inscrita aqui no canal E por isso que ela tá jogando com a Gente Gente Então sejam inscritos, galera Ela me trollou Você pulou, Larissa E eu caí na sua quebrada Gente, você viu só? Aqui vocês também podem trollar o Tio Cebola Cuidado aqui A gente tá aqui indo na parte do Nether, será? Nether hit Ah, isso daqui é fácil Então, fácil Quero ver a bola que tá vindo ali de fogo, ó Bolinha Então vem Não, pegou você Já era Pegou Não pegou? Não pegou Eu me escondi Você conseguiu dar o Lé nela? Então fica aí Fica aí Fica, fica, fica Corre agora Corre agora Não, não, não Corre, corre, corre Corre Ah, é que a minha bola é diferente da sua bola Foi isso Tá, vou esperar você aqui, ó Vem, Larissa Agora eu vou pro outro Porque a minha bola já passou Vem, 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 vem Sobe a escada Sobe a escada A gente tem que tentar fugir dessa prisão aqui Porque senão o Papai Noel não vem, galera Ai, gente, gente, gente Ai, toma muito cuidado Nossa, o Creeper Uma luva Toma muito cuidado Uma luva de cozinheiro, Creeper Não é de cozinheiro Ai, meu Deus do céu Tem que apertar lá o botão e sair correndo pra escada Pai, só aperta uma vez só Senão não fica Ai, me pegou Bora lá, galera Cuidado, cuidado Que a prisão já tá trancada Dá o lé nele, dá o lé nele Dá o lé, dá o lé Não tem como dá o lé nele Eu já tô subindo a escada aqui, ó Ai, gente, eu acho que já foi Eu acho que já foi Ai, eu não consegui Galerinha, aproveitar Deixa o like Se inscreve no canal Aqui embaixo Vai tá passando pra vocês O nick aqui do meu no Roblox Arroba C Underline Bola Games Segue a gente aí Pra gente poder tá jogando Junto, beleza, galerinha? Ai, gente Não tô conseguindo Dar like de novo Eu acho que algumas pessoas Não deram like Isso, galerinha Tem que deixar o like Pra gente Pra gente passar, galera É verdade Tem que dar like Tem que dar like Vai, 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 vai Ai, gente Eu cheguei no elevador Eu não tenho nada Aí, a Larissa chegou Uhul Bora lá, galerinha Cheguei Só apertar aqui o elevador E a gente zarpa Eita Aí, apertei Cadê você, Larissa? Tô subindo já Uhul Você tá na minha frente, hein? Tô mesmo Vamos lá então, galerinha A gente tem que passar isso aqui do Creeper Senão a gente não vai ter um Natal, galerinha Olha que legal A gente já chegou Agora a parte da Coca-Cola Quem aí gosta de Coca-Cola Deixa o Like Like Ai, gente É tão legal Bora, segola Cuidado que lá embaixo o chão é Lava Vai lá, galerinha Tamo chegando no final Tamo chegando Yes Ai, gente Isso daqui tá tão fácil pra mim A Lari tá lá embaixo A Lari tá lá embaixo Não vai contando Não vai contando Vem, Larissa Vem Consegui Isso aí, Larissa Estamos junto Chegando para derrotar o Creeper É verdade A gente tem que fugir dessa prisão Isso mesmo A gente tá numa prisão aqui E agora a gente tem que pegar a escada, galera Toque, toque Não tem ninguém Quem bate, né Não sou eu Porque sou um abacate Vai apertar aquele abacate Não Vou pegar a escada Ai, gente A escada tá meio que bugando aí Pra passar na porta Ai, ai, ai Foi Eu acho que vai ser difícil Vamos lá, Larissa Vem Põe a escadinha Tem que abrir aqui o sótão E pular no sótão Eu consegui subir Abrir Vai, meu filho Abre E pular Ah, não consegui Foi Aê, Larissa chegou junto também Chegou Estamos trabalhando junto Cuidado com o vento aqui, ó Porque lá embaixo o chão é Lava Lava Senão a gente cai lá e vai de F Ele fica pulando igual um sapo Ai, gente Eu tô com roupa de pijama, tá? Ah, pulando é mais rápido, é Porque ela vai dormir na noite de Natal Quer dizer, na noite e na véspera de Natal, hein Cuidado com os canos, tá? Tá São todos lisos Aí, fiquei preso Eita, falei? O cano é liso, eu fiquei preso e caí Ai, caí também Ah, mas ainda bem que a gente tem bastante chances, viu, gente? Ai, ai Calma, cebola Calma, cebola Calma, cebola É reto? Paguei, paguei É, vem reto Vem reto Depois sobe aqui onde eu tô vindo, ó Gente, sou muito liso Ai, quase cai de novo Ai, quase caiu Ai, cebola Cebolão 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 Cheguei Meu senhor Me ajuda Por favor Vai ter um outro cano Agora, agora aqui Tem que abrir os Fechar os cilindros, tá? Ali na frente Fechar os cilindros Já chegou? Não Então vem Vem que eu tô fazendo a minha parte E daqui a pouco tu farás as suas Tô indo Isso Tô indo E vai Aê, abri Falta uma só Falta uma pra abrir Mas é muito longo Vem Larissa Aê, vai lá Vai lá embaixo primeiro Lá embaixo Lá embaixo Vai lá embaixo Na minha frente aqui Isso, vai lá embaixo Abre aquele lá de lá Lá embaixo Lá Não, tô te ensinando Porque você tá jogando a primeira vez O do Creeper aqui Fechou ele Agora você vai reto Lá no outro, tá? Vai direto Vai reto Lá embaixo Aí embaixo mesmo, tá? Vai lá embaixo Vem aqui, vem Vem por aqui, ó Aí embaixo Isso, vai lá naquele lá Reto Atrás de você Isso Pronto Conseguiu? Agora volta Volta lá pra escadinha Volta lá pra escadinha E sobe Aqui, ó Tô fazendo uma dica E sobe E vem atrás de mim Agora, ó Em cima aqui Tem o último aqui Ah, por que você não falou pra mim pegar isso aí primeiro? Não, porque esse aqui é o último pra você entrar Porque ele tem que ser o último Morri Aí, eu também esqueci de fechar aí, ó Até aí eu tô esquecendo de abrir ele, ó Aí, ó O último Porque ele é o último pra passar primeiro, entendeu? Então vem Abre ele Fecha ele E passa direto, ó Tá vendo, ó Eu consegui, ó Estou morrendo toda hora, pai Então vai Passa lá É, porque você tá aprendendo a jogar Vai lá, vai lá Vai lá Consegui Isso, agora fecha ele Fecha, vai, minha filha Aperta ele aí E vem atrás de mim aqui, ó Isso Tem que tomar cuidado com os canos Não, o cano já fechou todos, vem Isso Agora vem aqui Nós vamos ter que sair dessa parte agora E vai pra outro lado Pera Só vem reto agora, tá? Aqui é o vento Toma muito cuidado com esse vento aqui Que ele é meio traiçoeiro com a gente Ai É, cair Na parte de diamante aqui, galera A gente tá jogando aqui O Creeper Minecraft no Roblox, galerinha Estranho isso, né? Vamos lá Aqui é só dar uns pulinhos malucos, maroto Pula Ai, gente, consegui Consegui passar Consegui Então vem O tanto de ouro É, diamante É É É Só pular os buraquinhos, tá? O vento vai te empurrar Tá te empurrando? Tá te empurrando, meu Tá empurrando você? Uhum Tá, ó Então você vai pulando os buraquinhos É isso mesmo Tô vendo você lá embaixo, ó Você tá aqui, ó Vem Cuidado pra não cair Senão você morre Isso Agora sobe a escada Você farça, né? Porque tem uma subidinha Ele é pra você cair Isso Agora aqui, ó Você vai pular lá naquele buraquinho lá Ai, quase que acertei Não, não tá indo Isso Cadê você? Então, tem que pular aqui, ó Eu tô aqui pulando, ó Tem que cair no buraco Vem, Lari Uhum Vai, meu filho Vai, dá um pulão agora Isso Isso Desce aí Isso, vai lá Aê Senão não vai ganhar presente Na noite de Natal Páscoa Ah, é de Natal Cuidado aí, cuidado Agora tem que ir lá pegar a arma, hein O Barry Gordão Tá aí Eu vou esperar Porque ele tá muito aqui perto de mim Ele comeu toda a comida Acredita? Gente, ele é isso Vai dando uns pulinhos Que é mais rápido, tá bom? Se você correr só com suas pernas Você vai cansar Eu peguei a arma Estou comendo Estou comendo Ai, ele joga as coisas aqui na cara Ai, gente Ai, vai matar Ai, vai matar Ai, ai, ai Corre, cebola Corre, cebola Tá muito liso o diamante É muito liso mesmo Mata Mata Gente, ele joga aqui as coisas E a gente tem que cair na cara dele também Para de jogar na nossa cara Ai, gente Eu tô jogando na cara dele também Porque ele merece Ele merece Ele ficou bugado Ai, que ótimo Ah, matei Uhul Explodiu ele Eu vou dar uma olhadinha aqui Aproveitar nessa casa de Minecraft Que tem aqui Se você conseguir subir lá Ai, gente Ele desbloqueou Ai, entrei dentro da casa Uhul Gente, tô jogando Minecraft Dentro do jogo do Roblox Larissa, cadê você? Gente, eu tô matando ele ainda Você tá matando ele? Deixa eu ver você Cadê você? Eu tinha conseguido um bug Mas aí ele fica jogando as coisas na buscada Ah, ele joga mesmo Ah, tá vendo que você tá lá na cozinha Cuidado, cuidado Matei ele Matou? Matei Então vai, desce Então só pular Vai reto ali Vem, vem, vem Aqui comigo Aqui comigo Ai, gente Vai cair no buraco Vai cair no buraco Isso mesmo Ai, gente Sabia Você só deixa Deixa só cair Deixa só cair, beleza? Deixa eu tirar isso Galerinha Aproveitando aqui A Larissinha é inscrita no canal E ela tá jogando com a gente Porque ela é uma inscrita E segue a gente no Roblox Então me segue aí no Roblox Que você também vai poder jogar com a gente Gente, do nada Eu literalmente sentei Tava procurando você Você tá aqui Ó, preparada Ali na frente a gente vai enfrentar o chefão, hein Saída É, daqui a pouco Aqui, ó Agora os lasers Ixi, o laser Ai, gente Eu amo essa parte Ai, ai, ai Uou Eu amo essa parte Uou, 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 uou Morri, por quê? Não tem time Calma, cebola Calma Só voa Vai, superman É ruim porque você volta tudo, né Quando você morre Aham Você volta Você vai ter que correr Eu consegui Tô conseguindo Tô conseguindo Consegui Só vem Só vem Vai desviando dos lasers Fica aparecendo um negócio na nossa tela Nossa saída é pra lá Mas aqui tá fechado Se tivesse aberto Era só a gente sair ali Já tava livre, viu Verdade Então vamos Vou ter que subir aqui Que agora tem que passar aquela parte ali, ó Daí daqui a pouco a gente vai encontrar o chefão É Bem logo aqui onde eu tô O chefão já tá ali fora Esperando Eu tô achando que é um robô creeper Deve ser, gente Ai, quase morreu Quase morreu Quase Dessa vez, galerinha Eu vou pegar todas as tábuas Pra ver se vai acontecer alguma coisa de diferente aqui no jogo, hein Não Eu costumo fazer só de uma em uma Dessa vez vou usar todas as passarelas Consegui Eu quero ver se vai dar algum bug aqui Vai pegar as passarelas lá Eu tô mostrando pra galerinha Se acontece alguma coisa Se pegar todas as passarelas aqui Madeira, esses ferros Mas se você só conseguir fazer com um Faz com um só, tá Faz com um, passa e pega Faz com um, passa e pega Eu venho Vamos ver se vai ajudar no jogo Eu consegui pôr os três, galera A Larissa tá vindo ali A gente vai enfrentar o chefão creeper, tá Vamos lá, Larissa De um em um, deu certo? Então vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vamos lá Pede pra galerinha se inscrever aí no canal Gente, se inscreve, se inscreve, se inscreve Olha aqui Se inscreve, galera Eu vou te dar dez segundos pra vocês se inscreverem, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Bora matar o chefão Bora, bora, bora É o creeper robô mesmo Vai, vai, vai Engraçado que a gente tem que dar nele com fruta, né Já percebeu isso? Não, porque A gente tem que matar ele com fruta Como assim? Ah, eu atirei Uma arma Já matei uma arma Uma arma foi Vai cebola Vai cebola Vai cebola Eu consegui pegar ele Uma arma Mas já era Morri Ele tá atacando lenda E agora Corre cebola Corre cebola Tá dando tiro Cebola Uau Me pegou de jeito Vamos lá Tomara que não bugue mais Ele sempre tenta tirar a nossa vida É, assim mesmo que ele faz A culpa não é da gente A culpa é dele Pra complicar mais a gente mesmo Vai cebola Vai cebola Faz aquele truco Faz aquele truco Primeiro você fica parado Destrói uma arma Destrói uma arma Consegui destruir uma Mais um, mais um Mais um cebola Mais um Mais um Mais um Aí, destruiu primeiro Agora corre Só corre Faz aquilo que eu te ensinei cebola Faz aquilo que eu te ensinei Vai lá Agora corre dele Deixa ele lá pra trás Não liga Não liga Se você vai atirar nele agora Fica bem longe dele primeiro Batei no braço Batei no braço Aê Mas ele fica atirando a minha vida Porque ele se pulou Vai mais dois Mais dois Aê Consegui Uhul Larissinha Consegui Larissinha Vou lá pegar o carro Da SWAT E vou passar Passar a fase pra nós Beleza Beleza Vai tentando aí Porque essa fase aqui Quem chega aqui primeiro Já consegue passar a fase Sozinho Vai lá Vai lá É difícil mesmo Vai lá Vai lá Vai lá Vou tentar ganhar pra gente Vai tentando lutar com ele Enquanto Enquanto você distrai ele Eu vou tentando aqui Zerar o jogo pra gente Beleza Uhul Então vai lá Vai lá Vou tentar aqui Agora eu tô na parte De pegar o helicóptero Se eu conseguir pegar o helicóptero Antes dele vir atrás de mim É sinal que você ajudou aí E eu consegui pegar o helicóptero aqui Bora 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 Vai cebola Vai cebola Tem que ganhar desse creeper aí Não pode deixar os Minecraft Dominar o Roblox aqui não Vou pegar o helicóptero Alissa Vou lá pegar o helicóptero Ai Quase caí lá embaixo Deixa eu ver se eu consigo enxergar você daqui Isso eu não consigo Eu ainda estou muito longe Ah Tá muito longe mesmo Tô vendo você lutar lá Não Não tô vendo não Não dá pra enxergar Deixa eu ver se eu consigo enxergar você De helicóptero Bora cebola Galerinha Se inscreve no canal Deixa o seu like Vem fazer parte da família Do Cebola Games Calma aí galerinha Vamos ver se tem algum final Diferente aqui Vamos ver Aqui tem uns Um creeper gordo E vários outros personagens Aqui Não tem nada pra gente pegar E vamos ali para a nossa Finalização Lala Dá tchau aí para a galerinha De onde você está Tchau É sinal que você não morreu ainda Né galera Larissa Isso aí Também já vamos nessa galerinha Sejam inscritos e vêm jogar com a gente E até a próxima Tchau tchau Lala Tchau Fui Tchau 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 Tchau